Foi você quem terminou, foi você quem acabou a relação Não me disse o porquê, não pensou em nós dois, eu sofri, eu chorei E agora você volta, implorando meu perdão, tentando acalmar toda essa situação Só que agora não tem volta, eu já coloquei o fim, e tudo que te peço é você longe de mim Tá tudo acabado entre nós dois, queria todo seu amor agora e não depois Vai ser melhor, vou pensar em mim, esse nosso amor louco precisava ter um fim Tá tudo acabado entre nós dois, queria todo seu amor agora e não depois Vai ser melhor, vou pensar em mim, esse nosso amor louco precisava ter um fim Foi você quem terminou, foi você quem acabou a relação Não me disse o porquê, pensou em nós dois, eu sofri, eu chorei E agora você volta, implorando meu perdão, tentando acalmar toda essa situação Porque agora não tem volta, eu já coloquei o fim, e tudo que te peço é você longe de mim Tá tudo acabado entre nós dois, queria todo seu amor agora e não depois Vai ser melhor, vou pensar em mim, esse nosso amor louco precisava ter um fim Tá tudo acabado entre nós dois, queria todo seu amor agora e não depois Vai ser melhor, vou pensar em mim, esse nosso amor louco precisava ter um fim Tá tudo acabado entre nós dois, queria todo seu amor agora e não depois Vai ser melhor, vou pensar em mim, esse nosso amor louco precisava ter um fim Ter um pííííííííííí